O sistema nervoso central é um dos sistemas primordiais para o nosso corpo. O teu cérebro trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias no ano. Ou seja, o teu cérebro, assim como o coração, nunca para. E para isso ele demanda muita energia. Uma grande quantidade da energia formada no teu corpo durante 24 horas vai para o seu cérebro. Ele é responsável por consumir cerca de um quarto da energia que o seu corpo produz. O que acontece é que com o envelhecimento as mitocôndrias, as formadoras de energia das nossas células, das células cerebrais, elas vão diminuindo. E além de diminuir, elas também parecem que vão atrofiando. E aí você não tem uma otimização de energia no teu cérebro, o principal órgão do seu corpo. Doenças como Alzheimer, Parkinson, depressão, transtorno bipolar, déficit de atenção e hiperatividade. Doenças degenerativas podem estar ligadas a esses fatores. O que se deve fazer? Você deve nutrir o teu cérebro. Você deve dar uma atenção maior ao teu cérebro. Principalmente no que você anda usando na sua alimentação, porque nutriente é a coisa mais importante para o nosso cérebro. A gente sabe que a dieta contemporânea é muito pobre em nutriente. E um dos nutrientes mais importantes para o nosso cérebro se chama coenzima Q10. A coenzima Q10 é uma das moléculas fundamentais para a produção de energia dentro das mitocôndrias. E para falar a verdade, com o excesso de alimento ruim que as pessoas estão comendo no dia a dia, essas mitocôndrias muitas das vezes estão defeituosas, ou seja, estão atrofiando. É preciso reparar essa coisa. A gente não pode comer a todo tempo. A gente tem que dar um descanso para o nosso organismo para que ele possa se recuperar. Por isso, um jejum é muito importante. Mas o meu caso aqui hoje não é o jejum. O meu caso aqui hoje para você é dizer para você que uma das moléculas mais importantes é a coenzima Q10, seguida de uma molécula chamada acetil-L-carnitina. E uma outra coisa, muitas pessoas estão desenvolvendo o que a gente chama de neuroglicopenia. O que é isso? Traduzindo em miúdos, é um diabetes cerebral. O teu cérebro não consegue mais captar a glicose como antes. E isso acontece devido à insuficiência ou à deficiência de vanádio e cromo. Esses dois elementos químicos são muito importantes para a fabricação das proteínas de transporte de membrana, chamado glúte 1 e glúte 3. Com isso, a pessoa não consegue fazer a absorção intracelular de glicose como devia. E aí ele vai ter o que a gente chama de diabetes cerebral ou neuroglicopenia. Então, em suma, o que eu acabei de falar para você é que o acetil-L-carnitina, o coenzima Q10, o vanádio e o cromo podem ajudar você a ter um melhor desempenho cerebral. Você pode encontrar todos esses nutrientes em alimentos específicos ou você pode também suplementar essas moléculas, esses nutrientes que eu acabei de falar para você. Se você ficou interessado nisso, dá uma pesquisada mais a fundo na internet sobre essas moléculas e sobre a otimização cerebral que com certeza você vai adquirir um conhecimento muito maior. Agora, se você quiser fazer um curso específico na área de terapias complementares alternativas, principalmente no que diz respeito à utilização de vitaminas, minerais, plantas medicinais e algumas terapias alternativas, você está no lugar certo. Quero apresentar para você o curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem o objetivo de formar profissionais na área da saúde natural, profissionais que entendam das terapias complementares alternativas, tá? Terapias, por exemplo, como a terapia ortomolecular. A terapia ortomolecular trata a base das doenças a nível de célula, a nível celular, ou seja, onde praticamente todas as doenças começam. Geralmente as doenças começam na célula e depois vão se proliferando. E por aí vai, você tem também terapia floral, você tem também terapias ligadas, por exemplo, à fitoterapia, que são as plantas medicinais e muitas outras terapias complementares que com certeza vão fazer com que você se torne um expert em cuidar da sua própria saúde, o que é mais importante. Tudo isso que eu acabei de falar pra você, todos esses detalhes, você pode aprender fazendo esse curso e, é claro, fazendo os trabalhos extracurriculares pra você aprender de uma forma muito objetiva e também prática. São mais de 1.800 horas aulas de curso. Esse curso é online, você não vai precisar sair da sua casa. Você só tem que ter aí um computador, ou um tablet, ou um smartphone pra você acompanhar as aulas, que são ao vivo. Ou seja, você vai interagir com o seu professor na sala de aula virtual. Vai ser em tempo real essas aulas e você vai poder estar aí comunicando com o seu professor e com os seus colegas de classe. E no final de dois anos, você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, que é muito importante, e você pode atuar na área da saúde natural, nas terapias naturais, como um naturopata. A naturopatia é uma profissão, você pode exercer essa profissão com certeza sem nenhum problema, porque ela tá lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. E uma das coisas mais importantes desse curso é você aprender a cuidar de você mesmo, a cuidar da sua própria saúde. Tanto no que diz respeito à prevenção, como também tratamento de algumas doenças que já podem estar instaladas, tá? usando terapias naturais, usando recursos que a mãe natureza dá pra gente. Isso é muito importante. Se você gosta dessa área, se você sempre gostou das terapias naturais, das terapias alternativas, essa é a sua oportunidade de se tornar um profissional. São apenas dois anos, isso passa rapidinho e você já vai se tornar aí um terapeuta. Você vai estar investindo em uma profissão que tá crescendo cada dia mais no Brasil. É estimado que cerca de 80% da população procura as terapias alternativas em algum momento pra ajudar com a saúde deles. E isso é muito interessante, porque você vai estar colocando aí no seu currículo acadêmico mais uma profissão, que é a profissão do terapeuta naturopata, conhecedor das terapias alternativas pra construir saúde e também pra reverter problemas de doença. Liga no telefone que tá aqui embaixo, que é o WhatsApp, fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, e comece o quanto antes o seu curso. E eu espero vocês em sala de aula.